Matei pra caramba Matei uns que eu não tava dando Matei uns que tava ali no meio do caminho Os que apareceu eu matei Eu sou um hambúrguer, agora que eu vim Foto do meu perfil é um hambúrguer Do Personal Dog Eu sou um herói Desta vez A escolha é minha Eu não quero rota de mim, eu vou na rota de 5 Fentiço, que não vale a pena muito, vale o flash, eu acho melhor Fentiço Build, dano contínuo, explosão, buff em equipe Eu vou de dano contínuo, né Não, vou de explosão, explosão foi bom pra caramba Deve ser, como ele é mago, deve ser muito mais forte Chavir Chavir Joãozão, cara é Joãozão Eu não sei o que é esse símbolo aqui, eu não sei Tô meio por fora Meio por fora, gente Tempo que eu não jogo esse jogo, tô meio por fora Tem um tanque Não sei, o outro eu não sei Tem um tanque e alguma coisa ali, esses dois eu não conheço Sicilion Bem-vindos ao Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com eles Tropas a caminho É hora do show Nenhum disfarce pode enganar meus olhos Exceto daquela vez Outro chavir Ô querido, não vai pra cima deles Não faz sentido lutar A luz não mostra misericórdia Não chegou nem perto Caralho, ele bota um barreira de luz Chegue mais perto Superiores Só um monte de hipócritas Calhado, eliminado O cara é muito ruim, cara Retorne ao pó Os encantamentos estão acenando Aliado, eliminado Conheça seu destino Hereges? Que audácia deles pronunciar essa palavra Explosão Você eliminou um inimigo Não faz sentido lutar A luz não mostra misericórdia Aliado, eliminado Aliado, eliminado Ai, gente Tem um tiarrealbot Aliado, eliminado Retorne ao pó Retorne ao pó Conheça seu destino Conheça seu destino Explosão Ah, dei fodeu Nossa, apareceu um maluco aqui do nada Daí, fodeu Aí, fodeu Renascer De novo Daí, fodeu Dano em área Dano em área Tudo dano em área O maluco Apareceu do nada Fez uma arena Ali, fodeu Daí Comeu meu cu Com farinha Eles pagarão Pelo que fizeram De um jeito Ou de outro A luz vai brilhar Para sempre Sobre a minha capa Eu não tenho medo De inimigos fortes Mas de aliados idiotas Chegue mais perto O inimigo abateu A caparuga Corvos Detestáveis Magia Magia Mística Engraçado Como eles rotulam Coisas que não Te ajudo aqui Ai, gente Que de ajuda Aqui Ninguém vem Nossa torre Foi destruída Reúnam-se Centralizados Aliado Eliminado Zero de vida Eu ganhei matar o cara Ai, ai Esse maluco aqui Tá muito ruim Nossa torre Está sob ataque Tem gente parada Tem dois Ah, tem um parada Aqui Foram necessários Dez anos Para que eu pudesse Ver a verdade Eu vi que tinha um parada Eles pagarão Pelo que fizeram De um jeito Ou de outro Nossa torre Foi destruída Conheça seu Destrução Centralizado Seu time Destruiu Uma torre Nossa torre Está sob ataque A luz Vai brilhar Para sempre Sobre a minha capa Nossa torre Está sob ataque Aliado Eliminado Reúnam-se Nossa torre Está sob ataque Nossa torre Foi destruída Não consigo fazer nada Com os malucos A luz A luz Não mostra misericórdia O cara aqui é maluco Nossa torre Foi destruída Muito intrigante Chegue mais Explosão Reúnam-se Magia mística Engraçado Aliado Eliminado Inimigo Eliminado Reúnam-se 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 Ereges Reúnam-se Reúnam-se Caralho Não vou conseguir O cara aqui Meu tanque É muito doido Detestantes Aliado Eliminado A torre Da base Está sob ataque Aliado Eliminado Inimigo Eliminado Foram necessários Dez anos Para que eu pudesse Ver a verdade Nossa torre Está sob ataque Um dia Você deixará De tentar culpar Os outros Nossa torre Foi ver Reúnam-se Eu não tenho medo De inimigos Explosão Aliado Eliminado Caralho Ali Tomei todos os danos Inimigo Eliminado Mas ele complica Minha vida Esse Carreal Muito ruim Perdido Ele se matou 288 vezes Não tinha se matado Um caiu Um quitou Aliado Eliminado Ele se matou Muito De novo Reúnam-se Nossa torre Está sob ataque Reúnam-se Perdeu já Estamos em desvantagem De torres Reúnam-se Nossa torre Foi destruída Explosão Inimigo eliminado Inimigo eliminado A torre da base Está sob ataque Retorne ao pó Inimigo encurecido A torre da base Está sob ataque A torre da base Está sob ataque Nenhum disfarce Pode enganar meus olhos Exceto daquela vez Então tudo novo Mágica Então um disfarce Pode enganar seus olhos Se é daquela vez Superiores São um monte de hipócritas Avançam Avançaram Avançaram Por caralho Porque são muito Trouxas A gente Está indo muito Perdido Agora Quer avançar Quando a gente Estava se fudendo Lá em cima Antiga real Morrendo à toa Não perdi já O que eu vou fazer A luz não mostra misericórdia O inimigo abatou o guard Aliado eliminado Inimigo sanguinário Nós ainda não terminamos Nossa, hein O inimigo destruiu Uma torre Ia sair Não tem como não O Tiga real Mas se matou demais Lá em cima Deixou o cara forte Pra caralho Está dando bonito A torre da base Está sob ataque Nossa torre Foi destruída A base Está sob ataque Aliado eliminado Ele só ficou parado Boa parte do tempo Ele ficou parado Tem que continuar Os outros ficam indo lá no meio Pra se matar Aliado eliminado Um dia Você deixará Te tentar culpar os outros Caralho O Lorde Vem batendo Nós ainda não terminamos O Lorde O Lorde O Lorde Veio Derrota 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 O tanque estava muito perdido Os caras se matando Toda hora Nem não dá Não dá nem Os jogos que estão acontecendo Hoje Será? Será? Onde está Onde está Onde está Obrigado.